Olá, bom dia, eu sou Mara Kenup e hoje é quinta-feira, 3 de outubro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Governo lança campanha publicitária em apoio ao pacote anticrime do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Projeto Piloto em Frente Brasil, que reforçou o policiamento em cinco cidades do país, conseguiu reduzir em menos de um mês 53% dos homicídios e 40% dos roubos. E veja também, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lança o projeto Salve uma Mulher. Fique com a gente, Brasil em Dia já está no ar. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Foco no combate à criminalidade. O presidente Jair Bolsonaro lança a campanha publicitária do pacote anticrime do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com o slogan, a lei tem que estar acima da impunidade, a campanha terá cinco vídeos com depoimentos reais de pessoas vítimas da impunidade. Uma delas é de um rapaz que encontrou o assassino do pai na rua, que mesmo condenado espera o recurso em liberdade. Os filmes de 30 segundos serão exibidos nas emissoras de TV e na internet. Municípios que recebem ações do Projeto Piloto em Frente Brasil registraram queda no número de homicídios. Sobre esse assunto, vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo. Bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, foi uma queda de 53% nos homicídios e de quase 40% nos roubos em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Desde o dia 30 de agosto, os municípios de Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Goiânia, em Goiás, Paulista, em Pernambuco e São José dos Pinhais, no Paraná, recebem a atuação conjunta das Forças de Segurança Federal, Estaduais e Municipais no combate à criminalidade violenta. É o programa Em Frente Brasil. Um breve balanço mostra o tamanho do reforço na segurança. O efetivo médio soma 883 pessoas e 321 viaturas por dia. A atuação conjunta resultou na recuperação de 132 veículos roubados, apreensão de 69 armas e de mais de 15 toneladas de drogas. Ao todo, 544 pessoas foram presas e 81 menores apreendidos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comemorou os bons resultados do Em Frente Brasil. O Em Frente Brasil completa 30 dias, foram cinco municípios escolhidos em cada região do país e tem apresentado bons resultados. Uma queda, falando em assassinatos, de cerca de 53% em comparação com o mesmo mês de setembro do ano passado. Então, está funcionando. Nós vamos aprofundar ainda mais esse projeto que é do governo do presidente Jair Bolsonaro e projeto piloto, pioneiro, que leva a União Federal, juntamente com os estados e municípios, ao enfrentamento mais de perto da violência urbana. Mobilizar a sociedade e oferecer informações para o enfrentamento à violência contra as mulheres. É o projeto Salve Uma Mulher, que vai ser lançado hoje. A repórter Daniele Popov tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Daniele. Oi, Mara, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a iniciativa pretende preparar pessoas-chave para enfrentamento à violência contra a mulher, envolvendo toda a sociedade. Então, esse projeto tem três fases. A primeira começa sensibilizando agentes públicos, que serão os multiplicadores e também funcionários de empresas privadas. Na segunda fase será a capacitação e a formação de voluntários. E a terceira e última fase conta com a criação de grupos de apoio a essas mulheres. A ideia, então, é mostrar para as pessoas que qualquer um pode ser um defensor da mulher, pode ajudar uma mulher a denunciar, a se defender, enfim, a denunciar, a se proteger contra a violência. É não depender apenas dos agentes públicos, como a polícia, por exemplo. Então, logo mais, às 11 horas da manhã, aqui no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, será realizada uma cerimônia para detalhar esse projeto e essas três fases que eu acabei de comentar. Mária, eu volto com você. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho aí, Dani. A vacina é a forma mais eficaz de evitar doenças infecciosas. Por isso, o Ministério da Saúde apoia o Instituto Butantan no desenvolvimento de uma vacina contra a dengue. Uma esperança para o fim da doença. É desse prédio no Instituto Butantan, em São Paulo, que vem a maior esperança na luta contra a dengue. Aqui está sendo desenvolvida a vacina que pode colocar um fim à doença que afeta cerca de 40% da população em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, e que até hoje não tem um tratamento específico. A vacina está em fase de testes. 17 mil voluntários, entre 2 e 59 anos, foram imunizados e estão sendo monitorados pela equipe de cientistas. Nós estamos na fase 3 de estudo, que é a última etapa clínica para gerar dados de eficácia da vacina antes de poder pedir o registro sanitário na Anvisa. Do ponto de vista de desenvolvimento e produção, nós estamos passando daquela fase que chamamos de piloto, que é uma produção de baixa escala, para uma escala maior que possa atender a demanda do Ministério da Saúde. Toda atenção dos cientistas agora está voltada para a eficácia da vacina. A expectativa é que ela seja capaz de proteger 80% das pessoas que forem imunizadas. E se isso acontecer de fato, o desafio passa a ser produzir a vacina em larga escala, para que ela possa ser incorporada ao calendário nacional de imunização. Essa vacina está bem avançada, os resultados são muito promissores e nós estimamos em torno de 2022 a incorporação desse imunobiológico no Programa Nacional de Imunização. A vacina que está sendo desenvolvida aqui no Brasil protege contra os quatro tipos de vírus da dengue em uma dose única. Ela é produzida a partir de vírus atenuado, capaz de imunizar, mas não de causar a doença. A gente tem que considerar que é um programa pioneiro no mundo, porque ele não tem o potencial não só de atender uma demanda brasileira, mas contribuir com outros países que também têm a dengue como um importante problema de saúde pública. Será uma vacina brasileira ofertada para toda a comunidade internacional, com tecnologia e desenvolvimento público. E o Ministério da Agricultura suspendeu a comercialização de mais de 30 marcas de azeites de oliva por terem sido adulteradas. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tiago Pimenta, que tem os detalhes para a gente. Bom dia, Tiago. Oi, Mara. Bom dia. A maior parte das fraudes verificadas pelo Ministério da Agricultura foi feita com mistura de óleo de soja e óleo de origem desconhecida. A consequência é que as marcas que adulteraram o produto vão ficar com a comercialização suspensa. Essa análise se refere a coletas realizadas entre 2017 e 2018. Apesar do número ainda ser alto, os registros de fraudes no azeite caíram na comparação com o ano passado, quando foram verificados 46 rótulos irregulares. A análise envolve exames laboratoriais, notificação dos fraudadores, perícias, defesa e julgamento dos recursos das empresas. Apesar das restrições, muitos comerciantes ainda insistem em comercializar o azeite fraudado por causa do baixo preço. E por isso também vão ser fiscalizados pelo Mapa. De acordo com o Procon, quem comprou uma das marcas suspensas pode pedir reembolso no próprio local de compra. A lista completa dessas marcas pode ser conferida no site agricultura.gov.br. Mara. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Valeu mesmo. O governo quer incentivar os municípios brasileiros a acolherem os venezuelanos e ajudar a inserção socioeconômica desses imigrantes. Entre as medidas da nova fase da Operação Acolhida está a criação de um fundo para receber doações. A operação envolve Forças Armadas, Polícia Federal, Sociedade Civil e entidades internacionais. Foram assinados dois acordos para fortalecer a Operação Acolhida. Um deles incentiva os municípios brasileiros a receberem venezuelanos. Esses imigrantes deixam Roraima, porta de entrada do país, e seguem para outras cidades, com apoio do governo federal com um projeto de interiorização. De abril do ano passado, quando começou o processo, até agosto, já foram interiorizadas mais de 14 mil pessoas para mais de 250 cidades brasileiras. A operação presta assistência aos refugiados, com concessão de refúgios, emissão de CPFs e atendimento médico. Quando esse venezuelano, venezuelana, quando esse cidadão chega, ele chega sem nada. E quando ele parte de Pacaraima já para Boa Vista, para um abrigamento ou para trânsito, ele já está totalmente regularizado. Outro acordo foi assinado entre o governo federal e a Fundação Banco do Brasil e prevê a criação de um fundo privado para o recebimento de doações para a Operação Acolhida. Cabe a todos nós fazer mais do que a sua parte, fazelar aquilo que você não pode usufruir sozinho, só pode usufruir em grupo, que é a liberdade, que é a paz, que é a esperança, que é ter o prazer de chegar em casa e encontrar esposa, esposos e filhos e levar a vida de paz naquele ambiente. Segundo a Polícia Federal, desde 2017, mais de 480 mil venezuelanos entraram no Brasil. 280 mil deixaram o país e 200 mil ficaram aqui em busca de melhores condições de vida. Para quem deixou os filhos para trás para buscar uma vida nova no país, a ajuda recebida no Brasil é fundamental. Olhar para a nação Venezuela, como o Brasil está fazendo, é uma atitude que vem do coração. Novas medidas do governo federal para o agronegócio prevêem a redução de taxas de juros e melhor distribuição do crédito rural. Entre os principais pontos da medida provisória está a criação do Fundo de Aval Fraterno. Os produtores rurais vão poder se reunir em grupos de até 10 empreendedores para formar um fundo financeiro, que poderá ser usado como garantia na renegociação de dívidas rurais e em novos empréstimos. Outra inovação trazida pela MP normatiza o registro da Cédula do Produtor Rural. A CPR é a garantia que o produtor dá de que vai entregar determinado produto rural, geralmente em troca do adiantamento do pagamento. A ideia é dar mais tranquilidade e segurança na negociação do título, além de atrair investimentos. Estamos dando uma nobreza para esse título, que já é o que o produtor rural efetivamente movimenta. Os produtores também vão poder dividir o imóvel para dar apenas uma fração como garantia em um empréstimo. Por exemplo, a propriedade vale mil e o empréstimo é de 80. Se você usa essa propriedade como garantia para esse empréstimo, você está subutilizando essa propriedade. Então, você fracionaria, particionaria esse imóvel em pedaços de tal forma que um valor mais próximo do que seria esse 80 poderia ser dado em garantia. E 200 milhões de reais vão ser destinados até junho do ano que vem para financiar a construção de armazéns de grãos. Cada empresa poderá ter acesso a até 20 milhões de reais. Com isso, o governo espera que a capacidade nacional de armazenar grãos seja ampliada em cerca de 2 milhões e 400 mil toneladas. Brasil Dia fica por aqui. Ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau. Obrigada pela companhia. Tchau. Tchau.